Aqui galerinha, já estamos passando os famosos Campos de Palmas Antigamente era só campo, mato nativo, hoje a maioria está plantando soja Mas antigamente não, antigamente era só mato nativo Com o tempo que eu conheço aqui, considero aqui essa região uma das mais frias do Brasil Considero mesmo, porque ali sobe a Serra de União da Vitória, ali de Porto União E daí no que sobe a Serra já começam os campos A planície aqui em cima Aí o vento lá vem com vontade mesmo Olha que coisa mais linda E aí galerinha, beleza? Registrando para vocês aqui, ó Os Campos de Palmas Muito bacana aqui Muito bacana mesmo Aqui as aeólicas Ficamos assim, um abraço Olha o tamanho dessas aeólicas Energia aeólica Aqui é, essa estrada aqui é o seguinte Lado esquerdo é Santa Catarina Lado direito, Paraná Onde tem mais aeólica Essas energias É Santa Catarina Então aqui, essa estrada, às vezes ela entra em Santa Catarina Às vezes ela sai e entra no Paraná Ela vai Vai mudando a rota aí Então ficamos assim E isso aqui tudo mais ou menos à direita Aqui onde é Paraná É Campos de Palmas Já avistando a cidade de Palmas Aqueles prédios ali em cima Não sei se vai dar pra ver aqui Aqueles prédios ali É a faculdade de Palmas Daqui a pouco a gente chega lá E aí galera Trevo de Palmas Pessoal fazendo uma manutenção aí Chegando em Palmas Chegando em Palmas, Paraná Que é a entrada da faculdade Aqui estamos chegando aqui na cidade de Palmas Vou fazer umas Ver se a minha bateria da filmadora vai aguentar Sempre quando a gente está chegando no destino As baterias estão indo para o pau Está acabando Mas eu filmo um pouquinho a entrada aqui Para vocês aí Que é a gente está chegando no destino Aqui a prefeitura. Deguru Pito Cantins, a Palmas, no estado do Paraná. Deguru Pito Cantins, a Palmas, no estado do Paraná, no estado do Paraná. A Palmas é uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade muito boa. A Palmas é uma cidade bonita. A Palmas é uma cidade bonita. A Palmas é uma cidade bonita. Aqui a igreja, praça central de Palmas. A Palmas é uma cidade bonita. 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 A Palmas é uma cidade bonita.